O programa Adiocese na TV está chegando com muitas notícias da Adiocese de Campina Grande. Estamos no cenário do Santuário Matriz da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Teremos hoje para vocês as posses dos paróquios, os encontros das vocações sacerdotais, a obra das vocações sacerdotais. Também teremos muitas novidades ocorridas em nossas paróquias. Fiquem com estas e outras notícias no Adiocese na TV. Dom do Cênio Fontes de Matos, bispo da Adiocese de Campina Grande, vem reunindo padres leigos de todas as foranias para a prestação de contas da obra das vocações sacerdotais, a OVS. Dia 23 de fevereiro foi com as foranias Agreste 1 e 2 na cidade de Queimadas. No dia 24 de fevereiro, o bispo se encontrou com as foranias Sul e Oeste. Foi na paróquia de Jesus Libertador, que fica no bairro das Malvinas, em Campina Grande. No dia 28, o bispo foi até a cidade de Esperança e se reuniu com a forania do Brejo. No dia 29, reuniu a forania do Sericá na paróquia de Santa Ana, em Solidade. As últimas foranias foram visitadas hoje. Hoje não temos ainda as imagens. Foi a forania Leste e a forania Norte. O encontro foi no seminário de Campina Grande. Na próxima terça, o bispo encerra a prestação de contas, indo às foranias do Cariri 1 e 2 na cidade de Serra Branca. E um congresso mariano será realizado na pauta de programações do Jubileu Diocesano de Campina Grande. Será entre os dias 3 e 7 de abril e reunirá um público grande de toda a Diocese, com momentos oracionais, conferências, shows musicais. Será no seminário de Diocesano e na Catedral de Campina Grande. No dia 25 de fevereiro, as peregrinações que chegaram à Catedral foram das paróquias de Puxinanã, Solidade e Oliveiros, a paróquia do Médici, em Campina Grande, São Cristóvão, no Centenário, e também neste domingo, a Conferência dos Religiosos do Brasil, inseridos na Diocese de Campina Grande, chegaram em peregrinação à Catedral. Ainda neste mesmo dia, à noite, o bispo presidiu a Santa Missa na paróquia de Santa Rosa de Lima, no bairro de Santa Rosa, em Campina Grande. Foi pelos 15 anos de fundação da paróquia e aproveitou para crismar 17 adultos. Coordenadores e agentes da Pastoral Familiar de 15 paróquias estiveram no último domingo, 25 de fevereiro, reunidos na comunidade de Santa Terezinha, da paróquia da Santíssima Trindade, foi para um momento de espiritualidade promovido pela Comissão de Ocesana. Os diáconos Manassés e Anchieta conduziram as reflexões. A Comissão para Educação, Cultura e Universidades promoveu, na manhã da última quarta-feira, o dia 21 de fevereiro, uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, reunindo alguns estudantes universitários. A missa foi presidida pelo padre Jossandro, que disse ser um momento oportuno para o crescimento espiritual. O Centro Social São João Paulo II, em Pesqueira, em Pernambuco, sediou entre os dias 22 e 25 de fevereiro um encontro com os representantes das pastorais sociais do Regional Nordeste II da CNBB, que abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Lagoas e Pernambuco. A diocese de Campina Grande esteve representada pelo diácono Cazuza, que coordena os trabalhos relacionados às pastorais sociais, José Welton, que é da Cáritas Regional, e Roberto Jefferson, que faz parte da Economia Francisco e Clara. E nesta quaresma período de preparação para a Páscoa, a Forania do Curmataú se prepara com um mutirão de confissões, que ocorrerá entre as paróquias desta Forania, oferecendo aos fiéis a oportunidade de se reconciliarem com Deus. Veja a programação na sua tela. A Forania do Curmataú realizou a sua Assembleia reunindo seus representantes paroquiais em Picuí, na sede da paróquia de São Sebastião. Foi no dia 27 de fevereiro. Segundo o padre Henrique Gustavo, que é o vigário forânio, foi um momento de união e de muita reflexão para os fiéis da região sobre o tema da diocesaneidade. O Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Catolé, em Campina Grande, no último dia 23 de fevereiro, recebeu-me como novo paroco. Eu, padre Márcio Henrique, fui designado para esta nova missão que recebi das mãos do nosso bispo, Dom do Sênio Fontes de Matos. Também a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Prata, em Campina Grande, recebeu seu novo paroco, o padre José Hermes. Foi no dia 24, numa solenidade presidida também pelo bispo Dom do Sênio. E na paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, houve a posse do padre Ednaldo Gomes, na noite do dia 27 de fevereiro. A comunidade paroquial do distrito de Galante também acolheu seu novo paroco. O padre Marco Souza foi no dia 28 de fevereiro, em uma missa também com o bispo. Neste último final de semana, dias 24 e 25 de fevereiro, o Movimento do Texto dos Homens realizou a sua primeira assembleia com coordenadores paroquiais e de grupos de toda a diocese. Mais de 100 homens estiveram presentes e foi conduzido pela coordenação e por seu diretor espiritual, o padre Fernando Jacinto. Domingo passado, dia 25 de fevereiro, a paróquia de São Pedro, que é formada pelas cidades de Caraúbas e Congo, e muitas outras comunidades, realizou a sua assembleia pastoral paroquial, que teve como tema diocesaneidade e paroquialidade por uma igreja em comunhão. Cerca de 120 pessoas estiveram presentes na assembleia. No dia 23 de fevereiro, a paróquia da Catedral realizou um gesto na sua caminhada quaresmal. Foi através de uma via sacra na Feira Central de Campina Grande, que foi organizada pela Juventude. A paróquia de Santa Ana de Alagoa Nova realizou um retiro espiritual no primeiro domingo da quaresma para meditar a ida de Jesus ao deserto. E no segundo domingo aconteceu a caminhada penitencial, na qual meditou-se sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Seguindo também o itinerário catecumenal da catequese, a paróquia de Santa Ana realizou, na última semana, as celebrações de entrada no processo do catecumenato das crianças que fazem parte da catequese eucarística. E na oportunidade presenteou também as crianças com uma bíblia e o livro do catequizando. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Palmeira, realizou domingo passado a tradicional caminhada penitencial que saiu da Matriz, no bairro da Palmeira, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a Matriz, com destino à comunidade do Senhor do Bonfim, no distrito do Genipapo. As paróquias de São Pedro e São Paulo e de Nossa Senhora da Guia, na cidade de Queimadas, promoveram, no último domingo, 25 de fevereiro, um retiro para os jovens e adultos que se preparavam para receber o sacramento da confirmação no mês de março. O retiro teve a orientação do padre Tobias e reuniu cerca de 400 pessoas. A pastoral carcerária da Diocese de Campina Grande realizou, no sábado passado, dia 24, um momento de avaliação, planejamento de espiritualidade que aconteceu no Salão da Igreja do Carmo, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Foi sob a orientação do padre Paulo Sérgio, que é o responsável pela pastoral na Diocese. O Adiocese na TV vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Deus abençoe.